Eu vou pra vaquejada Vaqueiro correndo, boite o vadeiro cantando hada Os boite o mano cana, paquerando a mulherada Sanfonando com zagueando, embalo os forronzeiro Nesse rap do vaqueiro, na festa da vaquejada Eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada, a boiada balançar Eu vou meter a cara no amarelinho com gelo Na farra do vaqueiro, ninguém vai me segurar Quando chego no morão, mando abrir a porteira Pego na calda do boi e gringo pra batospeira Eu vou botar no meio da faixa, não deixo, levanta fora Hoje a gente namora as patricinha vaquina Eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada, a boiada balançar Eu vou meter a cara no amarelinho com gelo No rap do vaqueiro, ninguém vai me segurar Eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada, a boiada balançar Eu vou meter a cara no amarelinho com gelo O rap do vaqueiro O rap do vaqueiro, bora vaqueira, a mão balançar Opa, sou eu, Paulo Rios, o vaqueiro do forró A vaquejada tá moderna, papai Olha o rap do vaqueiro Pra gente tomar cana, né, mora? Vaqueiro correndo, doido, vadeiro, canta atuada Os boys, mano, cana, paquerando a mulherada Sanfona, gonzagueando Embaro só roseiro, nesse rap do vaqueiro Na festa da vaquejada Eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada, a boiada balançar Eu vou meter a cara no amarelinho com gelo Na farra do vaqueiro, ninguém vai me segurar Eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada, a boiada balançar Eu vou meter a cara no amarelinho com gelo Na farra do vaqueiro, ninguém vai me segurar Eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada, a boiada balançar Eu vou meter a cara no amarelinho com gelo No rap do vaqueiro, ninguém vai me segurar Agora pense numa farra Pense numa farra É lá em casa Um caminhão carregado Só com gelo, cinco pipa de uísque Dez boi assando na brasa Já convidei a vaqueira, uma mulherada Vai todo mundo curtir lá na minha farra Uma piscina só de uísque com gelo Na minha casa vai ser grande o desmantel Tenho que ter um paridão para agitar A mulherada tira a roupa pra dançar A meia-noite começa o agarra-agar A fuga-marra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agarra-agar Luiz de gelo, gente, gelo Já convidei a vaqueira, uma mulherada Vai todo mundo de lá na minha parra Uma piscina só de uva e escongelo Na minha casa vai ser grande o desmano teu Tenho que ter um paredão para agitar A mulherada tira a roupa pra dançar A meia-noite começa o bagarra, agarra Vai pro Guinness do quê? Vai pro Guinness do quê? É a minha farra Todo mundo nu, todo mundo nu Luiz de gelo, Red Bull Todo mundo nu, todo mundo nu Luiz de gelo, Red Bull Todo mundo nu, todo mundo nu, no whisky gelo Red Bull Todo mundo nu, todo mundo nu, no whisky gelo Red Bull Pense numa farra meu filho Olha o telefone tocando, só me chamando pra ir pra balada Olha as coisas melhorando, quem tá ligando pra mim é a mulherada Ei, eu não disse papai, vamos ver o xerém Eu vou, eu sou bacana, eu sou solteiro Eu vou, tô afim de rasgar dinheiro Eu vou, sou doido, vou desmantê-lo Eu vou todo invocado, eu vou na pega do vaqueiro Eu vou, eu tô bacana, eu sou solteiro Eu vou, tô afim de rasgar dinheiro Eu vou, sou doido, vou desmantê-lo Eu vou todo invocado, eu vou na pega do vaqueiro Bota-me no fim, vela de ouro, no meio da mulherada Hoje eu dou um estouro, chapéu de cowboy, feito de couro só Ouvindo Cláudio Rios, o vaqueiro do forró Bota-me no fim, vela de ouro, no meio da mulherada Hoje eu dou um estouro, chapéu de cowboy, feito de couro só Ouvindo Cláudio Rios, o vaqueiro do forró Eu vou, eu tô bacana, eu sou solteiro Eu vou, tô afim de rasgar dinheiro Eu vou, sou doido, pô, desmanteiro Eu vou todo invocado, eu vou na peca do vaqueiro Eu vou, eu tô bacana, eu sou solteiro Eu vou, tô afim de rasgar dinheiro Eu vou, sou doido, pô, desmanteiro Eu vou todo invocado, eu vou na peca do vaqueiro Sou eu, Cláudio Rios, o vaqueiro O vaqueiro do forró sou eu O vaqueiro do forró sou eu O homem deste baragadar O mexe é o xerê Bota-bigo fino Fibela de ouro Com medo a mulherada Hoje eu dou o estouro Chapéu de cowboy Feito de couro só Ouvindo Cláudio Rios O vaqueiro do forró sou eu Bota-bigo fino Fibela de ouro Com medo a mulherada Hoje eu dou o estouro Chapéu de cowboy Feito de couro só Ouvindo Cláudio Rios O vaqueiro do forró Olá! Eu vou, eu sou bacana Eu sou solteiro Eu vou, tô afim de rasgar dinheiro Eu vou, sou doido Tô desmantelo Eu vou, tô invocado Eu vou na pega do vaqueiro Eu vou, tô bacana Eu sou solteiro Eu vou, tô afim de rasgar dinheiro Eu vou, tô doido Eu vou, tô desmantelo Eu vou, tô de rocado Eu vou na pega do vaqueiro Olá! Ela mandou eu escolher o elo a vida de gado Fui, tô largado Fui, tô separado Ela pediu pra eu vender a minha cela O meu cavalo Fui, tô largado Fui, tô separado Mulher não manda em mim Comigo vem assim Não manda não Eu sou vaqueiro Forrozeiro Gosto de ostentação Se quiser me amar É só se aventurar É do meu jeito Se quiser ficar Não vai me dominar Eu não aceito Eu sou vaqueiro Forrozeiro Aventureiro Gosto de ostentação Se quiser ficar Tem que me aceitar Não vai mandar em mim Ela mandou eu escolher o elo a vida de gado Fui, tô largado Fui, tô separado Ela pediu pra eu vender a minha cela O meu cavalo Fui, tô largado Fui, tô separado Ela mandou eu escolher o elo a vida de gado Fui, tô largado Fui, tô separado Ela pediu pra eu vender a minha cela O meu cavalo Fui, tô largado Tá, tô separado Eu sou vaqueiro, povozeiro, aventureiro, gosto de ostentação Se quiser ficar, tem que me aceitar, não vai mandar em mim Ela mandou, eu escolhi, eu levo a vida de gato, fui Tô largado, fui, tô separado, ela pediu pra eu vender a minha cela, o meu cavalo, fui Tô largado, fui, tô separado, ela mandou, eu escolhi, eu levo a vida de gato, fui Tô largado, fui, tô separado, ela pediu pra eu vender a minha cela, o meu cavalo, fui Tô largado, fui, tô separado Eu tô sofrendo demais, tô pagando preço que não tô devendo Tô metade vivo, metade morrendo Ela tá sabendo e não liga pra mim Tem dias que eu vejo a noite, sofrendo nesse abandono De coração aberto fecho os olhos, mas não tenho sono De olho no meu telefone, espero ela me ligar Eu tô matando o tempo com medo dessa dor me matar Saudade dói demais, é feito um veneno correndo nas veias Ninguém acha bonito quando a coisa é feia Só sabe o que eu sinto, quem passou por isso Saudade dói sim, coitado de mim aqui apaixonado Hoje esquecido outra hora tão lembrado Morrendo no presente e lembrando o passado Eu tô sofrendo demais, tô pagando preço que não tô devendo Tô metade vivo, metade morrendo Ela tá sabendo e não liga pra mim Eu tô sofrendo demais, sei que eu errei porque não sou perfeito E pra me ajeitar só como ela tem jeito É o recomeço do que teve fim Saudade dói demais, é feito um veneno correndo nas veias Ninguém acha bonito quando a coisa é feia Só sabe o que eu sinto, quem passou por isso Saudade dói sim, coitado de mim aqui apaixonado Hoje esquecido outra hora tão lembrado Morrendo no presente e lembrando o passado Eu tô sofrendo demais, tô pagando preço que não tô devendo Tô metade vivo, metade morrendo Ela tá sabendo e não liga pra mim Eu tô sofrendo demais, sei que eu errei porque não sou perfeito Pra me ajeitar só como ela tem jeito É o recomeço do que teve fim Eu tô sofrendo demais, tô pagando preço que não tô devendo Tô metade vivo, metade morrendo Ela tá sabendo e não liga pra mim Eu tô sofrendo demais, sei que eu errei porque não sou perfeito Pra me ajeitar só como ela tem jeito É o recomeço do que teve fim Sou eu, Cláudio Rizzo, vaqueiro do forró Eu tô sofrendo demais Quem gosta mais de mim sou eu, quem me ama sou eu Vou me valorizar depois penso em você Vou tomar cuidado, já fui machucado Chega de sofrer Quem gosta mais de mim sou eu, quem me ama sou eu Vou me valorizar depois penso em você Vou tomar cuidado, já fui machucado Chega de sofrer Não vai ligar pra mim, porque meu telefone você não tem mais Eu já quebrei o chip, mudei de endereço, eu tô querendo é paz Não vai mais me encontrar quando me procurar E vai chorar também É melhor ficar só que mal acompanhado de quem não lhe quer bem Me joguei nesse amor, você não deu valor E amar só não é normal Acordei dessa vez, decidi Ponto final Quem gosta mais de mim sou eu, quem me ama sou eu Vou me valorizar depois penso em você Vou tomar cuidado, já fui machucado Chega de sofrer Quem gosta mais de mim sou eu, quem me ama sou eu Vou me valorizar depois penso em você Vou tomar cuidado, já fui machucado Chega de sofrer Sou eu, Cláudio Rios, o vaqueiro do forró Ao vivo Tchau, vida ligada, tchau Me joguei nesse amor, você não deu valor E amar só não é normal Acordei dessa vez, decidi Ponto final Quem gosta mais de mim sou eu, quem me ama sou eu Vou me valorizar depois penso em você Vou tomar cuidado, já fui machucado Chega de sofrer Quem gosta mais de mim sou eu, quem me ama sou eu Vou me valorizar depois penso em você Vou tomar cuidado, já fui machucado Chega de sofrer Quem gosta mais de mim sou eu, quem me ama sou eu Vou me valorizar, depois penso em você Toma cuidado, já fui machucado, chega de sofrer Toma cuidado, já fui machucado, chega de sofrer Sou eu, Cláudio Rios, o vaqueiro do forró ao vivo Pra você, vaqueiro do Brasil Quem corre boita aqui, meu vaqueiro Deixa comigo e vem Fala, o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo na pista é o meu Comentam que eu sou uma estrela no meio do povo Meu dinheiro é muito e o meu carro é nu Não roubei nada, foi Deus quem me deu Comentam que eu sou uma estrela no meio do povo Meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Não roubei nada, foi Deus quem me deu Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro, que sai pra balada Que revira a noite de mente virada, que não sente medo de se arriscar Eu sou do tipo que carrega loira e pega morena É pena que eu gaste dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando de moleque doido, da rede rasgada Sou prego batido, sou ponta virada Doido por cachaça, forró e mulher Eu sei que eu vou morrer, eu não levo nada Mas deixo um cavalo e uma namorada pra chorar por mim quando ela quiser Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro, que cai na balada Que revira a noite de mente virada, que não sente medo de se arriscar Eu sou do tipo que carrega loira e pega morena É pena que eu gaste dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando de moleque doido, da rede rasgada Sou prego batido, sou ponta virada Doido por cachaça, forró e mulher Eu sei que eu vou morrer, eu não levo nada Mas deixo um cavalo e uma namorada pra chorar por mim quando ela quiser Já tão me chamando de moleque doido, da rede rasgada Sou prego batido, sou ponta virada Doido por balada, cachaça e mulher Eu sei que eu vou morrer, eu não levo nada Mas deixo um cavalo e uma namorada pra chorar por mim quando ela quiser Quem corre, boi tá aqui, manda abrir os jiquis A vaquejada sou eu Quem deita em cima da cela, corre pensando nela Me Brasil, boi, valeu Chega o final de semana com uma turma bacana Vamos pra vaquejada Espera aí, tô voltando, o locuto tá chamando Eu vou correr, eu vou correr na boiada O teu olhar tá dizendo que você tá me querendo Meu amor, minha companhia É melhor ficar avisada A festa da vaquejada O amor só dura três dias O teu olhar tá dizendo que você tá me querendo Meu amor, minha companhia É melhor ficar avisada É melhor ficar avisada Na festa da vaquejada O amor só dura três dias Sou eu, sou eu, sou eu E você sabe que o seu amor Sou eu Sou eu, sou eu, sou eu E você sabe que o seu amor Sou eu Todo mundo sabe que o vaqueiro do forró sou eu Lá na vaquejada, correndo a boiada Um bom cavalo é o meu Eu agradeço a Deus em cantar pra esse povo Ter uma família e andar de carro novo Esse é meu trabalho, foi Deus quem me deu Eu agradeço a Deus em cantar pra esse povo Ter uma família e andar de carro novo Esse é meu trabalho, foi Deus quem me deu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu E você sabe que o seu amor Sou eu Sou eu, sou eu, sou eu E você sabe que o seu amor Sou eu Sou eu, sou eu, sou eu e você sabe que o seu amor sou eu Sou eu, sou eu, sou eu e você sabe que o seu amor sou eu Mulher de gado, tchum Estou apaixonado por você, meu maior desejo é te ter Você virou minha cabeça, você invadiu meu coração Com a força de um furacão, vem pra mim Antes que eu enlouqueça Oh, rapaziada, sou eu, fó, do riso, vaqueiro do forró Com você eu roubo o mundo, por nenhum segundo perco a razão Faço um monte de besteira, entro na doideira por essa paixão Sou louco por teu sorriso e tudo que eu preciso é com você sonhar Quero roubar o teu beijo e sempre que eu te vejo só penso em te amar Estou apaixonado por você, meu maior desejo é te ter Você virou minha cabeça, você invadiu meu coração Você virou minha cabeça, você invadiu meu coração Com a força de um furacão, vem pra mim Antes que eu enlouqueça Estou apaixonado por você, meu maior desejo é te ter Você virou minha cabeça, você invadiu meu coração Com a força de um furacão, vem pra mim Antes que eu enlouqueça Sou eu, fó, do riso, vaqueiro do forró Rapaziada Ô, beijão e xerê Bota a próxima, vem, vem Você eu roubo o mundo, por nenhum segundo perco a razão Faço um monte de besteira, entro na doideira por essa paixão Sou louco por teu sorriso e tudo que eu preciso é com você sonhar Quero roubar o teu beijo e sempre que eu te vejo só penso em te amar Estou apaixonado por você Eita, fofozeira Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração Com a força de um furacão, vem pra mim Antes que eu enlouqueça Estou apaixonado por você, meu maior desejo é te ter Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração Pra ser um vaqueiro capa louca Tem que ser um guerreiro Caindo no desmanteiro, botando na boiada e é fecha o dia inteiro Ei, 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 ei Meu cavalo é show papai, na boiada Meu estilo é capa louca, na festa tava aqui já Pra ser um capa louca, tem que ser ligeiro Um cavalo praxe, um bom espereiro Vaqueiro é curtição, vaqueiro é emoção Vaqueiro é adrenalina, é botar o gado no chão Vaqueiro é curtição, vaqueiro é emoção Vaqueiro é adrenalina, é botar o gado no chão Tem que viver no campo, cuidando da boiada Tratando dos cavalos, na lida diária No final de semana, cair no desmonteiro Botando na boiada, aí é festa o dia inteiro No final de semana, cair no desmonteiro Botando na boiada, aí é festa o dia inteiro Ei boiada, acenda a churrasqueira Tá chegando a mulherada, meu cavalo é show papai Na boiada, meu estilo é capa louca, na festa tava aqui já Ei boiada, acenda a churrasqueira Tá chegando a mulherada, meu cavalo é show papai Na boiada, meu estilo é capa louca, na festa tava aqui já Música É um pega-pega É um beija-beija E bote o risco pra dentro Tome banho de cerveja Vaqueirama cai pra dentro De copo na mão A vaquejada pega fogo No forró do canhão Saí com os amigos Uma turma animada Amarelo e fujero Saí na balada E pra vaquejada Olha o gado cair Eu quero é beijar na boca De uma pessoa vinha ali Eu quero é beijar na boca De uma pessoa vinha ali 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 É um pega-pega É um beija-beija E bote o risco pra dentro Tome banho de cerveja Vaqueirama cai pra dentro De copo na mão A vaquejada pega fogo No forró do canhão É um pega-pega É um beija-beija E bote o risco pra dentro Tome banho de cerveja Vaqueirama pega fogo De copo na mão Eu me chamo Cláudio Rios O vaqueiro do forró Sou eu, Cláudio Rios Ao vivo, meu filho Saí com os amigos Uma turma animada Amarelo e fujero Saí na balada E pra vaquejada Eu o gado cair Eu quero é beijar na boca De uma pessoa vinha ali Eu quero é beijar na boca De uma pessoa vinha ali 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 Plantei um pé de melancia Nasceu no maracujá Viver sem você não dá O bom é curtir a vida Coisa boa é namorar Viver sem você não dá Plantei um pé de melancia Nasceu no maracujá Viver sem você não dá O bom é curtir a vida Coisa boa é namorar Viver sem você não dá Pra tá descendo na boiada Quem subindo é contra o irmão Boiada Boiada Fim de semana chegou Eu vou cair na balada Sou o vaqueiro do amor O terror da mulherada Com um bolso cheio de dinheiro Eu vou sair preparado Meu carro abastecido Eu sou vaqueiro e dourado Eu vou encher de mulher Sem ter hora pra voltar A noite é uma criança Hoje o bicho vai pegar E pra completar o desmantelho Vai ser um bisque Congela até amanhecer o dia Da balada Vamos lá pra casa Vou preparar O churrasco Continuar a folia Fim de semana chegou Eu vou sair pra balada Sou o vaqueiro do amor O terror da mulherada Fim de semana chegou Eu vou sair pra balada Sou o vaqueiro do amor O terror da mulherada Tá cansado meu filho pra te ver E pra completar o desmantelho Vai ser um bisque Congela até amanhecer o dia Da balada Vamos lá pra casa Vou preparar O churrasco Continuar a folia Oh, fim de semana chegou Eu vou sair pra balada Oh, fim de semana chegou Eu vou sair pra balada Sou o vaqueiro do amor O terror da mulherada Oh, fim de semana chegou Oh, fim de semana chegou Já virou rotina Eu sentado na mesa de um bar Um copo de uísque só pra variar Um maço de cigarro ao lado do cinzenho Ou um garçom trazendo outra garrafa pra me agradar O som, aquela música me faz lembrar Hoje eu sou um homem total desespero Me perdi De tanto me encontrar bebendo Cada dia eu vou te perdendo Só você me salva dessa loucura Descobri Descobri Cachaça não curado De amor Não tem remédio e nem doutor O mal que eu sinto só você cura Fico tropeçando No meu espaço só pra te esperar Na ilusão que você vem me resgatar E me levar de volta pra vida real Confesso que sem ter o teu amor eu já perdi meu rumo Tento me acostumar mas não me acostumo Sou um zero à esquerda e sem você tô mal Me perdi Me perdi Me perdi De tanto me encontrar bebendo Mas cada dia eu vou te perdendo Só você me salva dessa loucura Descobri Cachaça não curado Não tem remédio e nem doutor O mal que eu sinto só você cura Oh tia, sou eu, Claudio Rios O vaqueiro do forró falando de amor Me perdi De tanto me encontrar Pé bem Mas cada dia vou te perder Só você me salva dessa loucura Descobri Cachaça não cura dor de amor Não tem remédio e nem doutor O mal que eu sinto só você cura O mal que eu sinto só você cura Desmantelador Fora da medida Chego na balada e mando descer vivida Desmantelador Por mulher bandida Penso num vaqueiro que sabe frutir a vida Se tem balada Vaquejada e mulherada eu vou Chama de eu vou Traz a gelada pro vaqueiro O uísque com gelo pro cantor A minha vida é uma farra Tô na flecha todo dia Eu saio final de semana E na segunda-feira ainda tô nessa folia Desmantelado doido Todo mundo me conhece Quando chego não falta nada Levanto o dedo E a gazonete Desce, desce outra aí Ninguém pode parar Para de beber Desmantelador Fora da medida Chego na balada e mando descer vivida Desmantelador Por mulher bandida Peço no vaqueiro que sabe frutir a vida Desmantelador Fora da medida Chego na balada e mando descer vivida Desmantelador Por mulher bandida Penso num vaqueiro que sabe frutir a vida Homem desse baragadão Eu vou mexer o xerém Sou eu, Cláudio Rios O vaqueiro do forró Vou botar descendo na boiada Que seu vinho é contra a mão Desmantelado doido Todo mundo me conhece Quando chego não falta nada Levanto o dedo E a gazonete Desce, desce outra aí Ninguém pode parar Para de beber Desmantelador Fora da medida Chego na balada e mando descer vivida Desmantelador Por mulher bandida Peço no vaqueiro que sabe frutir a vida Desmantelador Fora da medida Chego na balada e mando descer vivida Desmantelador Por mulher bandida Peço no vaqueiro que sabe frutir a vida Homem deste baragata, homem deste eu xerenço Cláudio Rios, o raquete do forró